Nome do pai, do filho de espírito, você também, meu irmão do céu, cara, acabou o jogo aí, Corinthians na Neonquímica Arena, Corinthians 1, Juventude também um, meu irmão, é a expectativa e a inimiga do corintiano, todo mundo animado, estreias hoje, a primeira expectativa cortada foi que o William não jogou, né, todo mundo queria ver o William jogar, mas o William ainda pediu alguns dias pra treinar, que não tá bem, tudo bem, né, melhor entrar quando tiver 100%, se tiver legalzinho, e aí teve a estreia do Roger Guedes e também a volta do Renato Augusto como titular, depois que ele voltou pro Corinthians, foi o primeiro jogo dele como titular, e não foi bem também, Renato Augusto não foi bem, o time como um todo eu acho que não foi bem, cara, o Mosquito não foi bem, nada, primeiro tempo, desde o começo, o Juventude foi muito melhor que o Corinthians em todos os aspectos, na vontade, disciplina, tática, matando o Corinthians ali, não deixando o Corinthians respirar, o Corinthians não fez nada, não conseguia sair, não conseguia criar, teve um ou outro lance ali que o Roger Guedes, que pra mim foi um dos melhores ali, foi o melhor pra mim do Corinthians no jogo, tentava, mesmo afobado, nove meses sem jogar bola, era o cara que tentava alguma coisa diferente, e aí, esses dias eu zoei aí, o São Paulo tomou gol do Ricardo Bueno, e o Corinthians foi e faz o que? Toma gol do Ricardo Bueno, meu irmão, isso aí é de ferrar o brioco do gato, cê é louco, mas, primeiro tempo, o Juventude dominou, o Corinthians não fez nada, uma baderna ali, o Corinthians parecia que sem vontade, parecia que, ah, sabia que os caras, ah, tecnicamente nós somos melhores, a hora que a gente quiser a gente mete um empate, não aconteceu no primeiro tempo, aí eu falei, pô, segundo tempo, pelo menos o, diminui, só fica lá, diminui, diminui, é uma coisa que eu esqueci, se o Vinho vai fazer alguma coisa, vai voltar diferente o time, né, sabe o que ele fez? Foi nada, nada, o Corinthians voltou no mesmo ritmo, lento, Juventude engolindo na vontade o Corinthians, o Juventude em nenhum momento do jogo foi pior que o Corinthians, pelo contrário, pra mim, o Juventude em todo momento do jogo foi melhor em todos os aspectos, tá, é, claro, dominou o Corinthians, mas também não ficou amassando, tá, é aquele domínio que, né, de ficar segurando o resultado, até porque o Juventude só tinha ganhado até hoje do Bragantino fora de casa, tava conseguindo a segunda vitória contra o Corinthians e parecia que ia ficar nesse 1x0. primeiro, passou dos 30 minutos do segundo tempo, aí o Silvinho ali trocou, tirou o mosquito, colocou o Gabriel Pereira e tal, e o Corinthians parecia que não ia, mas aí o Juventude deu uma acalmada, baixou a bola ali, não sei se deu cansaço nos caras também, e aí o Corinthians conseguiu começar a atacar mais, não atacar mais, e pra mim o Roger Guedes sim foi o melhor em campo, por mais que ele esteja abafado, era o cara que tentava ir pra frente, o cara que tentava jogar de primeira, fazer jogadas de primeira, ir pra cima, ir pra frente, porque, né, tem jogador que você pega a bola, o cara volta pra trás, é um saco, eu não aguento, e numa jogada dessa aí, o Roger Guedes meteu-lhe um gol de falta, meu irmão, baita de um golaço, é um Malfoy da Fiel, meu irmão, acho que o último gol do Corinthians foi contra o Santos, o Lucas Pintão, né, e aí o Corinthians conseguiu o empate, ficou de bom tamanho, queria uma vitória, queria, mas, dada a circunstância do jogo, parecia que nós íamos tomar uma piaba da Juventude, tá bom, ponto, melhor que zero, né, o Juventude se lamentou muito mais de perder dois pontos que a gente de ganhar um, e aí, foi isso que aconteceu no jogo, é, pra mim, tem coisas que precisam melhorar em cima do Corinthians, tá, coisas que eu não consigo, tá, Gabriel, eu mudaria, vamos lá, vamos começar ali, a zaga, Gil e, e Vitor, João Vitor, beleza, lateral Fagner, não tem o que fazer, Castro também, o, Fábio Santos não dá, meu irmão, já tá velho, tá com arranque, tá com o motor de arranque quebrado, meu irmão, bota o Lucas Pintão lá, com a piroca pra cima, meu irmão, vamos ver o que dá, tá, toda hora ali, parecia que ficava o espaço na avenida entre ele e o Roger Guedes, não dá, também tem o faltinho de entrosamento e tal, estão se conhecendo agora, mas, eu meteria o Lucas Pintão no lugar de Fabiça, tiraria o Gabriel também, porque eu não consigo, eu não tenho boa vontade com o Gabriel, tá, por mais, ah, é o segundo volante que mais usaram no Brasil, foda-se, tá, eu meteria um Xavier, talvez até um Rony, sei lá, que tava em boa fase aí depois, mas, Xavier ali no lugar do Gabriel, e também, ó, sei lá, deixa eu ver, o Jô, o Jô, eu não sei, eu perguntei no Twitter durante o jogo, qual é a utilidade do Jô nesse time do Corinthians? Toda vez que eu falo do Jô, critico o Jô, sempre vem alguém assim, mas nesse jogo ele tá jogando bem, nesse jogo ele tá jogando bem, meu irmão, daí vem, mas ele faz a parede, meu irmão, isso aqui é o que, você precisa de pedreiro pra fazer parede? Não, isso aqui é gol, cara, teve uma chance lá que ele cabeceou, deu uma raspadinha na bola, que ele quase fez o gol? Teve, mas é muito pouco, cara, é um jogador a menos o jogo inteiro, bota, sei lá, testa o Roger Guedes de falso 9, daí quando o Adson puder jogar, que não tá podendo jogar depois daquela entrada criminosa, bota o Adson também, joga o de falso 9, tenta, porque o Jô, todo jogo é um a menos, tá, não dá, não dá, eu não aguento, eu não sei vocês, vocês têm boa vontade, eu não tenho, o Gabriel, tá, é criticável, mas não caga tanto quanto o Jô, não é um jogador a menos, mas eu trocaria, Fábio Santos por pintão, Xavier, e colocaria também, tiraria o Jô, e colocaria o Adson ali, aberto, é que vai ter o William ainda, né, que a gente não tá contando, mas eu tiraria esses três aí, e também tiraria o Silvinho e colocava a minha mãe, bota qualquer um, Silvinho, você é muito ruim, meu, você é muito fraco, você não dá, você tá, conseguiu um respiro graças à qualidade desses jogadores novos que entrou, mas o Silvinho não dá, mas eu acho que até o fim do ano vão levar o Silvinho no banho-maria, vai ser isso, é o que tem pra hoje, também vai tirar ele agora, pra pôr quem? Sei lá, deixa o Lázaro lá, talvez, mas o Silvinho, enquanto não for, não vai perdendo, desde que entrou o Juliano, o Corinthians não perde, três vitórias, dois empates, vai ficando por aí mesmo, e tá o show, né, então vai ficar nisso aí, e aí, é isso, agora eu quero saber o que vai acontecer no próximo jogo, será que o William joga? Será que joga? Quero ver, tá bom? Estou animado, quero ver esses caras jogarem, quero ver eles entrosados, mas hoje ficou um gostinho de decepção aí, porque a expectativa tá muito alta, e aí eu queria ver, pô, fiquei o dia inteiro, pô, hoje tem jogo 9 e meia, 9 e meia, e aí não foi mais, o ponto positivo pra mim foi o Roger Guedes, mesmo afobado, sem ritmo de jogo, jogou muito bem, foi pra cima, fez o gol de falta dele, e tem tudo pra ser um jogador que vai agradar muito a torcida, e a gente vai ficar muito feliz com ele, tá? Então, bora lá, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho aí, porque, ó, eu tô lançando aqui vídeos curtos, todas as horas, saiu notícia sobre o Corinthians, eu lanço vídeo curto aqui no canal, tá? E aí, de cada 10 em 10 mil inscritos novos, sorteio, eu dou uma camisa do Corinthians, ou uma camisa de time que vocês queiram, eu vou dar a primeira aqui, que já passou dos 10 mil primeiros, então vai naquele vídeo que tem o Eduardo, que ele participou, que ele falou sobre o melhor Corinthians, que ele já viu, vai naquele vídeo, comenta qualquer coisa, e põe a sua arroba do Instagram, que eu vou fazer o sorteio por lá, tá? E aí, quem ganhar, eu entro em contato pelo Instagram, pela DM, tá bom? Então, é isso, galera, até o próximo vídeo do Corinthians aí, vai, Corinthians! Tchau, 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 tchau!